Pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos ao podcast do Banco BV, o Economia 5 Minutos. Eu sou o Roberto Padovani, junto com o Carlos Lopes. A gente vai bater um papo essa semana sobre queda de juros no Brasil. Bom, esse tem sido um tema importante, ele está na manchete de jornais, porque há muita pressão para que o nosso Banco Central comece a reduzir a taxa básica, hoje no elevado nível de 13,75. Como a gente vai mostrar ao longo dessa conversa, há bons e vários motivos para se imaginar que isso possa acontecer rapidamente. Bom, deixa eu começar a história lembrando um pouco de o que aconteceu em 2021. Houve, naquele momento, uma alta importante nos preços agrícolas e de combustíveis no mundo todo. Aqui no Brasil, esse processo foi reforçado por problemas climáticos, e o resultado é que a inflação consumidor na Europa e nos Estados Unidos alcançou níveis historicamente muito elevados, como há décadas a gente não via. Aqui no Brasil, o IPCA alcançou o patamar de 12,1 em abril de 2022. Mas, desde então, muita coisa aconteceu. Os bancos centrais no mundo todo, principalmente na Europa e nos Estados Unidos, vêm subindo a taxa de juros, e isso vem encarecendo o crédito, reduzindo a demanda e promovendo uma desaceleração global. O resultado é que os preços e matérias-primas mostram uma clara tendência de queda, fazendo com que os choques de 2021 fossem superados. Justamente por isso, a gente vê uma inflexão na inflação nos principais países europeus e nos Estados Unidos. Aqui no Brasil, a gente vê a mesma história com o adicional. O dólar tem ajudado, operando aí no caso de 4,80. Essa apreciação do câmbio contribui para uma redução do risco inflacionário. Mas o nosso Banco Central tem subido os juros ao longo de 2021 e 2022, também encarecendo o crédito e sinalizando uma desaceleração econômica à frente. Quando a gente olha esse quadro no mundo e no Brasil, fica claro que o risco inflacionário vem caindo, e vem caindo de maneira importante. Se a gente olhar aqui no Brasil, a gente vê que o índice de preços no atacado mostra deflação desde janeiro desse ano. O IPCA 15 de junho, divulgado recentemente, mostra que a inflação tem uma clara tendência de queda, depois de ter alcançado um patamar de 12%. O dado do IPCA 15 mostra uma inflação de 3,4, e os núcleos também mostram uma desaceleração, ainda que com um ritmo um pouco mais moderado. Se a gente olhar a média dos núcleos e o núcleo de serviço, eles estão rodando em um patamar de 6,5%, mas ainda assim com uma trajetória de queda. Com esse bom desempenho da inflação corrente, as expectativas de inflação para 2023 e 2024 vêm melhorando. No caso desse ano, há uma expectativa que a inflação alcance um patamar de 5%, quase um ponto percentual a menos do que se imaginava há alguns meses, e para 2024 a gente já começa a ver uma expectativa de uma inflação abaixo de 4%. Portanto, claramente, o risco inflacionário vem caindo. Mas, Carlos, explica para a gente como é que o nosso Banco Central vai reagir a esse cenário. O Banco Central até agora esteve muito reticente em indicar ou iniciar qualquer reação mais forte a essa mudança no cenário de inflação, justamente pelo que aconteceu nos últimos anos. Os bancos centrais, durante a pandemia, acreditaram que a inflação era um fenômeno temporário e, com isso, tiveram um custo grande em termos de credibilidade ou até em termos econômicos, que não conseguia conter a inflação a tempo naquele momento. Os bancos centrais tiveram que correr atrás do prejuízo. A inflação subiu muito mais do que se esperava, permaneceu alta por muito mais tempo e os bancos centrais tiveram que reagir com muita força. O medo agora, inclusive, do Banco Central brasileiro é incorrer no mesmo erro, de acreditar que a inflação já virou, que ela vai cair com certeza, vai voltar para a meta, começar a cortar os juros e aí a inflação parar de cair e voltar a subir. E isso significar um erro de política monetária, com custos para a economia, com custos para o Banco Central. Então, a tentativa agora é o Banco Central, ao perceber essa mudança de cenário, que já há algum espaço ali para você rever a política atual, é tentar fazer isso da forma mais suave possível e sem parecer leniente com a inflação. Por isso, na última decisão do Comitê de Política Monetária, o COPOM, o comunicado foi muito duro, foi muito preocupado ainda com a inflação e não deu nenhuma dica sobre eventuais cortes nas reuniões seguintes. O comunicado foi bem seco nesse sentido de apenas focar ali nas principais preocupações relacionadas ao quadro inflacionário. A ATA veio corrigindo um pouco isso, já sinalizando que a maior parte dos membros do Comitê acredita que deve haver um espaço em agosto para iniciar esse corte de juros. Mas, ainda assim, toda a tentativa da ATA foi de mostrar ainda uma preocupação muito grande com a inflação, com a necessidade de ser muito cauteloso nesse início de movimento. Então, eventualmente, se a gente tiver o corte em agosto, que ele seja pequeno, provavelmente um corte de 25 pontos, justamente para o Banco Central não passar a ideia de leniência com a inflação e também não errar na avaliação, como aconteceu durante a pandemia, e a inflação tomar um rumo diferente. Pessoal, era isso. Obrigado por mais esse episódio. Até semana que vem. Um abraço. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho